Olha só, em Campo Mourão, um homem foi assassinado a golpes de faca e também atijoladas. A vítima tinha 30 anos e, de acordo com o levantamento feito pela equipe da RIC TV, o crime foi no início da noite deste domingo, no Jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. Testemunhos relataram à polícia militar que a vítima recebeu uma ligação e foi a um encontro do suspeito. Os dois teriam discutido quando a vítima foi agredida com atijoladas. Mas, em seguida, o autor do crime acabou esfaqueando a vítima várias vezes. A polícia militar foi acionada, mas o criminoso fugiu. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também esteve no local. Mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil agora investiga o caso. E olha, já já nós vamos mostrar que a polícia prendeu uma suspeita de falso sequestro. A mulher agia em várias cidades da região. A nossa equipe teve acesso a imagens de câmera de monitoramento. Que, na sequência, mostram em detalhes como agia essa quadrilha que era da capital. Estava fazendo vítimas aqui na nossa região. É rapidinho. Eu conto tudo isso pra você com reportagem do Evandro Bandadori e do Gustavo Duarte. Mas, você já aproveitou as ofertas da ótica comercial? Não? Então, aproveite porque o Liquida de verdade é na ótica comercial. Liquida Maringá, você aproveita na ótica comercial. Óculos, joias, relógios das melhores marcas com preços imbatíveis. Tem a mação Ravena em Mônaco com 50% de desconto de R$ 250,00 por 10x de R$ 12,50. A mação Monet com lente e filtro azul até 2 graus de R$ 520,00 por 10x de R$ 33,90. Clip-on Mônaco e Ravena de R$ 399,00 por 10x de R$ 22,90. E tem mais. Aliança Prata a partir de R$ 99,00. Anel Solitário a partir de 10x de R$ 39,90. Relógios de várias marcas, peças identificadas com desconto de até 50%. E você já sabe, você conhece, a ótica comercial tem vários endereços. Liquida de verdade você encontra nas óticas comercial. Maringá, Sarandim, Mãe da Guaçu e Paissando. Vai precisar comprar óculos, joias, relógios, presentear? Passa antes nas óticas comercial. Vamos que vamos com o nosso Cidade Alerta. Olha só. Equipes da Polícia Militar de Goiúrê foram acionadas no último domingo para atender uma ocorrência onde uma mulher de 56 anos foi ameaçada com uma espingarda após se recusar a ter relações sexuais com o companheiro. É isso mesmo que você ouviu. Ela se recusou a ter relações sexuais com o companheiro e acabou se tornando vítima. Um homem de 50 anos. Segundo informações repassadas pela vítima aos policiais, após negar a relação sexual, o companheiro teria dito que iria matá-la com a arma. Quando os policiais chegaram, o suspeito já havia fugido. Na casa foi encontrado um espingarda calibre .32 com quatro cartuchos intactos e um deflagrado, o que comprova a tentativa de homicídio desse homem para com a mulher. Tudo porque ela havia se negado a ter relações sexuais com ele. Parece brincadeira? Seria cômico se não fosse trágico. Eu vi que muita gente fez brincadeira com essa história do fato da mulher se negar a ter relações e o homem agir dessa forma. Mas não pode ser assim. Você sabia que todos os dias milhares de mulheres são vítimas de feminicídio, de tentativas de feminicídio, de agressões, violência sexual, por homens que se acham donos, possessivos e que se acham no direito de ter relações quando bem quiser. Para você que não sabe, mesmo casado, namorando, noivo, se a mulher diz para você, não é não, não importa se você é casado com ela, você não é o dono dela. Então tenha sempre essa premissa. Mesmo que você seja casado com a mulher, quer ter relações com ela e naquele momento ela diz, não, não é não. E um grave acidente em Maria Alva deixou uma vítima fatal e outra ferida após uma colisão. Eu vou...